Meu nome é Arthur Binder, eu sou um especialista em posicionamento de marcas, um apaixonado pelo tema, criador do conceito de personal branding e autor do livro de mesmo título, que está na 16ª edição e que já impactou mais de um milhão de leitores no Brasil. E eu trago aqui para você o meu curso de personal branding, um curso que se propõe a ajudar você, caso nesse momento você se sinta perdido, se sinta sem saídas num mundo que tem se transformado, o mundo que é comum para todas as pessoas, um curso que é de gestão de marcas pessoais e que traduz tudo o que eu aprendi nesses 30 anos no branding e tudo o que eu venho defendendo aqui nesses últimos 20 anos sobre a importância de fazer gestão da sua marca pessoal. como um empreendimento que poderia dar certo. Eu trago fundamentos de branding, trago exercícios para que você consiga ter consciência plena das suas potencialidades, conheça as suas fragilidades e encontre a melhor saída para a sua carreira, para a sua marca pessoal. Clique aqui e saiba mais sobre o curso, porque quem sabe esse não é o primeiro passo da sua grande virada, da sua grande transformação em direção aos seus sonhos. Clique aqui e saiba mais sobre o curso. Obrigado.